Fala aí, galerinha do YouTube de vocês, aqui é o Lucas e a gente vai dar mais um vídeo. E, galera, já temos aqui, conosco, aqui não aparece, né, mas aqui, ó. Temos já quatro rounds, que seria, basicamente, aí, quatro insignias, né? E agora a gente pode ir aqui, ó, mensagem do nosso pai. Oi, filho, eu vi que o round quatro acabou, eu vou estar de frente para o Battle Center para pegar você. Evo me ligou, dizendo para pegar você para uma conferência de emergência. Tá, beleza, então a gente tem que sair aqui. Opa! Ele vai estar em frente ao Battle Center, que é aqui, né? Aí, ali vem o pai. Aí, Asher, quanto tempo que eu não vejo, como está indo? Beleza, ele fala que foi tudo certo. A gente tem que voltar para Lancio, beleza. A gente voltou para Lancio, finalmente, venham cá, venham cá. Beleza. Tá, perguntei como é que tá, tudo mais, beleza. Vamos ver, ela vai mostrar, eu marquei aqui três coordenadas vagas neste mapa. Eu gostaria que você, que focasse em uma das áreas especificamente que eu marquei, em azul. Ela marcou uma em azul? Não. Esse aqui é o Close Map. Qual que ela marcou de azul? Ah, Location 2. Não. Location 3. Essa aqui? Ou é essa daqui? Não. Ou é aqui? Não. Essa aqui? Tá. Beleza, eu não entendi qual que era a marcação, mas ok. Ah, beleza, localização 1. Tá. A gente vai poder encontrar grandes pedaços de eclipse de novo. Beleza. Tá, a gente precisa capturar Pokémon também, né? Isso eu tô devendo pra vocês. Tá. Beleza. Acredito eu que a gente tenha que ir aqui para a localização 1, né? Que é aqui, ó. Solari Island. Provavelmente a gente vai ter que vir aqui em Destino City. A gente tem metrô, estação de metrô. E em Glanior. Provavelmente a gente pode vir. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo ir pra Glanior direto. Acho que não, mas deixa eu tentar. Deixa eu ver aqui se a gente consegue vir pra Glanior. Deixa eu ver aqui, ó. Glanior. Eu não posso parar nessa cidade aí. Então eu vou vir pra Destino. Tá. Beleza. Em Destino a gente podia vir. Beleza. Tá. Estamos em Destino. Ok. Deixa eu só confirmar se a gente tá no lugar certo mesmo. Tá. A gente tá em Destino. Então a gente vai pegar a Rota 11 e vir aqui pra Glanior. Pra talvez ir pra essa Solari Island que era o ponto 1, né? A localização 1. Tá. Temos que pegar a Rota 11. Beleza. Deixa eu ver se a gente tem aqui. Onde é que estão as saídas? Aqui, ó. Rota 11. Beleza. Tá todo mundo aqui, né? Isso aí. Ó. E a Dawn tá aqui, ó. Eita. Então provavelmente vai ter batalha contra a Dawn, né? Certeza. Certeza. Uh. Eclipse pediote. Pipi. Pipi. Foi mal. Foi mal, galera. Certeza. Há. 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 De certeza que ele não falou isso, né? Há. 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 Cara, a gente usa... Há. Dá pra capturar? Há. 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 aqui no Fire Punch. Deixa eu dar mais um save state aqui. Vai que eu... Ainda bem que eu vim pra testar, né? Aí, beleza. Ok. Aqui, ó. Ultra Ball. Vou dar um save state. E... Ah, se não vai entrar? Ou será que eu não posso capturar esse... Se bem que eu acho que ele não vai deixar eu capturar esse Pidgeot, né? Mas eu confesso que eu tô realmente bem afim de dar uma testada se a gente consegue capturar ele ou não. Mas eu acho que não vai rolar, senão ele teria entrado já, né? Pronto, a gente precisa de uma Eclipse Ball aqui pra capturar, né? Tá, vamos derrotar ele. É, prontinho. Tinha que derrotar ele mesmo. Não ia deixar a gente capturar. Tá, beleza. Aí, ok. A Dawn vai se... Se apresenta. Beleza. Se fala do torneio. Aqui, provavelmente. Quer apostar quando? Deve ser batalha contra ela no próximo torneio, velho. Certeza. Tá. Aqui temos mais uma rotinha. Deixa eu ver. Megby. Eu queria capturar algum Pokémon, velho. Mas eu queria um... Um que realmente me impressionasse, cara. Tipo... Que eu bote esse olho e falasse Meu, esse aqui que eu quero. Né, tá... Não... Não rolou isso ainda com nenhum assim que eu vi. Tipo, o Absol rolou até, né? Mas... Não foi tanto assim. Tá. Ela fala aqui. Uma mensagem do pai. Desafiei Harry. Não, liguei para Harry. Harry Potter deve ser. Ele está esperando no Cargo Location Bay. Tá. Temos que achar a Cargo Location Bay. Aqui, será que é alguma coisa? Não. Aqui é o trem. É o trem, né? Não. Opa, pera aí. Aqui tinha uma informação. Não, Rota 9. Ele só fala. Tá. Onde é que é o Cargo Location Bay? Ó. Uma criança aqui andando. Tá. Vamos procurar aqui. Onde é que é essa Cargo Location Bay? Não. Não fala aqui. Será que é você? Não. Ele me dá uma quest, né? Tá. Beleza. A gente já fez uma quest. Mas não é isso que a gente precisa fazer, né? Tá. Também não tem nada para cá. Beleza. Deixa eu falar com o policial. Tá. Também não tem nada. Deixa eu falar com essa menina aqui. Ah. Eu vou falar com ela e começa a andar, né? É sacanagem. Tá. Só falar hello. Pera aí que eu sei nas costas. Tá. Deu. Será que é esse cara aqui? Tá. Ganhamos o TM05. Maravilha. Proventista também não era para achar tão fácil, né? Temos um pescador. Só apenas um simples pescador. Deixa eu ver. Dá para ver aqui em cima? Dá, dá. Não tem nada. As casinhas legais aí, né, galera? Fala com essa menina aqui. A gente precisa encontrar o Harry, cara. Mas quem que é o Harry, será? Dá uma professora aqui. E uma criança aqui. Deve estar de castigo, né? Ah, não. Ah, não. Beleza. Tá. Pipi ainda foi o melhor, velho. Nossa senhora. Quanto... Tá. Aqui é uma área que está fechada, né? Então, realmente não é para cá. Aqui o cara já vazou. Ah, tem uma ponte aqui, ó. Ah, deve ser aqui, ó. Deve ser aqui, ó. Certeza. Tá. É aqui, ó. De certeza. Vou falar com esse cara aqui. Opa, aqui tem uma pokeball. Aí, uma waterstone. Maravilha. Deixa eu ver que tem dois carinhas. Que também estão bloqueando. Deve ser dois mergulhadores, né? Ah, era aqui mesmo. Aí, ó. Boa. Beleza. Chegou o nosso pai. Eu estou só lendo aqui para ver se eu entendi o que eu preciso fazer. Tá, beleza. A gente foi transportado para cá. Tá, beleza. A gente tem que explorar essa área aqui. Aqui tem uma poção já. Eu já quero catar lá para mim, né? Tá, o que temos aqui? Beleza. Energy Root. Ok. Tá. Temos aqui uma. Tá. Ferro Seed. Ferro Torno é legal, mas a gente já usou ele em alguma quest. Em alguma quest, não. Em algum time, né? Tá, beleza. Tiramos uma barreira que tinha aqui, né? A gente vai ter batalha agora, quer ver? Sabia. Tá, aqui vamos de Fire Punch. Deu boa. Luxray, vamos de Bulldoze. Ah, tancou, velho. Que miserável. E me deixou confuso, velho. Que maldito. Aqui vamos de Fire Punch. Deu boa. Deixa eu ver aqui tudo que a gente vai encontrar aqui. Aqui é só Ferro Seed? Tem você também. Não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Deixa eu passar aqui. Vamos fazer essa batalha aqui. Beleza. Aqui, Fire Punch. Peraí aqui. Talvez um Bulldoze, mas... Um Low Sweep. Vou dar um Sludge aqui. Boa. Depois eu tenho que pegar um tempo, tirar e upar o resto da galera, né? Vou fazer isso. Acho que depois desse vídeo aqui eu já vou aproveitar e dar uma upada na galera. Que daí a gente fica mais forte já até pro próximo... Próxima rodada, né? Um de Bulldoze. Mais um Bulldoze. Ah, me derrubou. Tá, vem o Pidiot. Um de Click Attack. Beleza. Aí vira de Gardevoir. Não vou trocar. Vamos aqui de Wing Attack. Beleza. Mais um Wing Attack. Deu boa. Aqui eu vou de Venom Shock. Agora o Wing Attack, Wing Attack, Wing Attack. Deu boa. Tá, caímos também. Péssimo. Mais uma batalha. Só sobrou ele aqui. Vamos deslizar de Bomb. Será que um Poison Gas aqui já... Aí, ó. Isso. Vambora. Então a gente vai cair, né? É, perdemos. Deixa eu ver a gente volta aonde. Tá, a gente volta aqui. Beleza. O cara será que me leva lá de novo? Me leva. Ah, beleza. Tranquilo. Ainda bem que o cara me leva de volta, né? Mas aqui é uma partezinha mais difícil já, né? Tem uma área mais fechada também. Aqui eu vou de Sword Sense. Aqui eu vou de Fire Punch. Mais um Fire Punch. E mais um Fire Punch. Aqui era bom usar o Pidiot, né? Tem vantagem. Tá. Vamos Tomb. Beleza. Ó, aqui tá fechado o acesso, né? Opa, mas tem um caminho pra cá. Deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui. Tem uma Bocai Bola. Uma Ultra Ball. E uma Pérola. Só isso. Tá. Então realmente não é pra cá que a gente precisa vir, né? Ó. Consegui uma Berry. Boa. Nossa, achei dos Capanga ali. Beleza. Vamos ver aqui, falar com eles. Tá, eles não vão batalhar com a gente. Então realmente é lá pra onde é que eu tava indo, que eu perdi, né? Ó, mano. Beleza. Aqui sim dá um Save State. Vamos aqui de Fire Punch. Mais um Fire Punch. É que um Bull 12 é mais eficiente? Talvez, né? É bem eficiente o Bull 12. Aí, deu boa. Aqui é prender Meteor Mesh. É um golpe físico, né? 90. Hum. Acho que eu tiro o Bull 12, né? Deve ter Stab. Deve tirar o Bull 12. Isso. Ah, aqui também não deu mais nada. Deixa eu só vir aqui na Bag, rapidão. Será que a gente tem alguma poção? Tem Hyper Potion. Beleza. Save State. Meteor Mesh. E deu boa. Stank Fish. Vamos de Meteor Mesh. Mais um Meteor Mesh. Deu boa. Vencemos mais um. Tá. Tá. Aqui, teoricamente, a gente teria que poder destruir, né? Só que, tipo... A gente não tem nenhum golpe que quebra pedra, cara. Será que a gente esqueceu de pegar algum golpe que quebra pedra? Será que eu esqueci? Hum. E agora? Pegamos uma peça de Eclite. Ah, não. É aqui, ó. A gente removeu alguma barreira. Que não foi essa daqui. Tem a barreira pra gente lá de baixo que eu removi. Deixa eu ver. Isso, exatamente. Então é essa barreira aqui, ó. Aí, ó. Muito bom. É isso aí. Tá, vem pra cá. Tá. Beleza, deu boa. Temos uma batalhazinha. Vamos fazer aqui um Swords Dance. E vamos de Fire Punch. Mais um Fire Punch. E ele é boa. Aqui eu vou de Fire Punch. Também dá boa. Weezing, vamos de Fire Punch. E também deu boa. Beleza. Tá. Chegamos aqui num templo, meio que parece, né? Tá. A mãe está realmente muito afi... Sem o Real Eclipser. Tá. Ela fala que sem a gente nunca teria encontrado. Beleza. Alguma coisa vai rolar aqui, né? Beleza. Contra o Seara Admin. Ah! O cara era do mal, velho. Pô, que sacana, velho. X9. Fire Punch, velho. Você vai dar uma surra. Deixa eu acertar o golpe pra tu ver a força que eu vou te dar. Vou Sweep. Deu boa. Fire Punch, velho. Então, Fire Punch de novo. Aí, ó. Beleza. 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 Alguém vem aqui, meio que pra roubar isso? Em ligação com alguém, né? Pessoa desconhecida. Tá. Beleza. Ela não tem... E vai começar a quinta rodada, né? Então, vambora. Vamos pra quinta rodada. Eu vou arriscar fazer com esse time aqui, cara. Sem fazer upgrade nem nada. Sem dar level up em ninguém nem nada, né? Eu vou na loucuragem aqui mesmo. Deixa eu só voltar aqui e curar a galera. E eu vou nessa loucuragem. Vamos ver se vai dar boa. Eu acho que vai ser bem difícil agora com quatro pokémons apenas. Mas daí a gente faz o seguinte. Eu vou tentar vencer. Se der ruim... A gente faz amanhã o round 5 e faz o round 6, né? E começa a ser aqui embaixo, já. Os rounds. E é contra o Barry, velho. Down e Barry no mesmo vídeo. Ainda bem que contra a Down a gente não batalhou, né? Aqui é bem de boa, né? Aqui, ó. Fire Punch. Nada como um Sword Zen só pra dar mais força, né? Beleza. Vambora. Aqui é um de Meteor Mesh. Mais um Meteor Mesh. Pokémon Elétrico tá fazendo falta, velho. Tá fazendo muita falta o Pokémon Elétrico. Ainda mais com o Lucario caindo, assim, antes da hora, né? Deixa eu ver. Eu não tenho o Revive, né? Acho que não. Não. Não tenho o Revive. Tá. Vou fazer o seguinte. Dar um Save State aqui antes do Barry. Vamos ver se a gente consegue ganhar do Barry. Vai ser bem, bem improvável que a gente ganhe do Barry, velho. É. Mas agora ficou cada vez mais improvável. Vou ter que, com certeza, capturar novos Pokémon, velho. Só se o Garobodora aqui for muito monstro, velho. Ó, mas ele fica nesse Protect aí, né? É pra acabar isso aí. Acabou o PP já. Aí só sobrou o Grimer, que tá level mais baixo, que não vai dar nada de dano, né? Ele só vai apanhar aqui, ó. Apanhamos pro Barry aqui nessa rodada. É, já era. Vou deixar perder aqui. Torcer pra que ele me derrube logo. Pra ver se a gente, talvez, consegue derrubar o Hitmon Top. E ter uma ideia do próximo Pokémon. Ainda bem que ele tá com o Poison, né? Aí, beleza. Tá, beleza. Fechou. Perdemos pro Barry, mas tudo certo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou upar a galera. Vou capturar o Pokémon os novos. E a gente volta com o time fechado já pra enfrentar o Barry. Todo mundo level 40 a mais. E a gente volta com o time fechado já pra enfrentar o Barry.